Olha só, em setembro deste ano, mês passado, 55 animais silvestres foram resgatados em casas e comércios aqui de Goiânia pela Agência Municipal do Meio Ambiente. Vamos conversar ao vivo com a Camila para saber como foram esses resgates, para onde sempre eles são levados. E Camila, todo tipo de animal, né? Eu acho que isso tem todos os motivos. Tem a cidade que vai se expandindo, tem as queimadas que no meio de setembro fazem os animais fugirem também. Qual que é a orientação sempre? São vários motivos, né, Manu, como você está citando aí. E os principais animais silvestres, as demandas mais comuns, são de resgate de gambá, sagui e também de aves, como a maritaca, o periquito também. Porque nesse período chuvoso, acaba que alguns filhotes caem do ninho, com a gota ali caindo naquele ninho. Mas são diversos animais silvestres que são resgatados e são levados para o centro de triagem, né? Os setas aqui que cuidam desse animal, fazem ali todo o acompanhamento, caso ele esteja machucado e depois libera ele novamente na natureza. O Armando Pires, que é superintendente da AMA, está aqui com a gente. Explica pra gente um pouquinho sobre esse trabalho, a importância também desse trabalho. E vamos dar daqui a pouco orientações também para o pessoal de casa, né? Aquele gambá que aparece ali na porta de casa, dentro do quintal, não pode pegar, não pode alimentar. Mas vamos primeiro falar sobre esse trabalho da AMA também, de resgate desses animais e a importância dele para a sociedade. Sim, bom dia, né? A importância é exatamente de preservar a nossa rica fauna. Então, a gerência de fauna da AMA, ela existe em função de dar esse apoio, de dar orientações e, se for o caso, fazer esses resgates. E aí, como é que é feito esse resgate? A pessoa liga, né? Tem um número também, a gente pode, inclusive, disponibilizar para o nosso telespectador. Isso, né? Na maioria dos casos, quando a AMA é acionada, vai até o local, faz o resgate e encaminha para os setas. Havendo situações de maior risco, altura, situações onde o local é adverso, aí sim, também pode ser... A gente conta aí também com o apoio do Corpo de Bombeiros. Na AMA, pode se ligar no telefone 161, que é o telefone da AMA, da própria gerência de fauna, que é o 3524-1422 e lá o do Bombeiros, que é o 193. Vamos repetir, então, os telefones. É, 161-3524-1422 da gerência de fauna e o 193, que é o telefone do Corpo de Bombeiros. Agora, Armando, é importante a gente destacar que as pessoas não podem alimentar esses animais e nem tentar pegar eles por conta própria, porque esse animal, ele pode atacar, né? Isso, exatamente. Ali, se sentindo acuado, ele pode, né, obviamente, ter a ação de reagir a essa proximidade do ser humano. Então, a gente orienta para que não tenha o contato nenhum, quanto menor o contato, melhor. Não alimentem, à medida que você oferece um alimento que se acha engraçadinho, que se acha bonito, ele tende a se aproximar cada vez mais e por vezes daquele local. Então, não o alimente, provavelmente ele vai estar ali de passagem e deve retornar ao seu ambiente natural, que são os nossos parques, as nossas unidades de conservação. Agora, em que situação que esse morador, por exemplo, vendo ali um sagui, né, que é um macaquinho muito bonitinho, ele pode, não precisa necessariamente acionar a equipe da AMA, porque ele vai sair. O que eu posso identificar ali, os sinais que eu posso identificar para eu chamar ou não uma ajuda? É, a própria permanência, né? Algumas casas que a gente tem em Goiânia, ela tem uma proximidade com unidades de conservação. Então, havendo essa proximidade, pode ser comum essa passagem, né, à medida que ele ofereça algum risco, que ele esteja, talvez, até por conta da sua própria defesa, tendo contato e talvez até um estágio de agressão, aí sim, pode ser acionado. A AMA vai com o seu corpo técnico, dá as orientações, né, e se for o caso, faz o resgate e encaminha para os setas. E nenhuma hipótese tentar resgatar, por exemplo, o gambá, né, que a gente já tem nessas situações, né, Manu, a gente já até falou aqui de situações que a pessoa tentou resgatar e o animal para se proteger acabou liberando aquele líquido, né, que assim, fede muito e tudo mais. E além disso, o ataque mesmo, né, que pode ferir essa pessoa. Então, em nenhuma situação, em nenhuma circunstância tentar pegar esse animal. Sim, jamais, né, não deixe de ser um animal silvestre, o contato dele deve ser com a natureza, à medida que você se aproxima, pode haver ali realmente uma reação desse animal e o instinto de proteção dele próprio. Então, ele vai atacar e, obviamente, teremos esse choque aí. Então, é importante manter essa distância e, nesses casos, que acione aí, não só a AMA ou o Corpo de Bombeiros, para que nós possamos fazer de maneira adequada, de maneira apropriada, esse atendimento. E se for o caso, né, de fazer o resgate. E aí, Armando, todos os resgatados são levados para os setas, né? Lá eles são cuidados e depois eles são liberados na natureza, se eles estiverem em condição. Isso, exatamente. O setas faz esse trabalho de triagem, né, dá esses primeiros atendimentos, caso tenha ali algum deles que possa estar machucado, ferido e, passado esse momento de triagem, aí sim, ele é devolvido à natureza, onde é o seu local, onde é o seu habitat. Obrigada, viu, pela sua participação, pelas suas informações. Pois é, Manu, não tentar pegar esse animal por conta própria, né, evitar contato com esse animal, evitar dar comida, porque ele vai achar que lá tem comida em abundância, então é lá que ele tem que ficar, né? Não tem dificuldade para poder sair para comer. E ligar aí nos órgãos responsáveis para fazer o resgate, caso ele esteja permanecendo um tempo maior dentro ali do seu quintal, dentro ali da sua casa, Manu. Os telefones estão na tela, né, para você aí, então, ter salvo esse telefone é um tipo de contato que a gente tem que ter salvo sempre, né? Vai que precisa. Tá aí o 161 ou também o 3524-1422.